Chegamos na quarta-feira e o Senhor nos dá aqui no Evangelho alguns conselhos para que a gente possa reconhecer o caminho. O caminho que nos leva a passar pela porta estreita, né? Não é, também assim, o caminho da facilidade, simplesmente. O que nos engana muito, sabe? Como é difícil para nós hoje entrar pela porta estreita, ou seja, a gente está num mundo da facilidade, do imediatismo, a gente parece não sonhar mais, não lutar mais, não fazer esforço, né? Porque a gente acaba gerando toda uma concepção de mundo, de todos os fazem assim, assim é o melhor, e a gente acaba não conseguindo enxergar e valorizar as pequenas coisas, os desafios, as lutas, as conquistas, que têm mais durabilidade do que as facilidades. Então, quando o nosso comportamento é semelhante ao que acreditamos, seja na grande maioria, parece que a gente se sente amparado, porque todos fazem assim, então eu sou chamado a fazer assim. E nós estamos hoje a pensar, a refletir, a discernir, com bom senso, a situação de cada momento da nossa vida. Chegamos capazes de escolher, de um modo diferente, de fazer as coisas de um modo diferente. E a gente vai tendo critérios, princípios, e a gente não vai simplesmente decidindo porque a maioria decide, mas porque eu tenho um princípio, e eu tenho critérios bem formulados. Então, vamos lá. Vamos seguir adiante, né? Tá certo? Então, descartemos, né, esses lentes, às vezes, que colocamos, esses óculos que, às vezes, colocamos, e coloquemos os parâmetros de Cristo, né? Então, vamos adotar o óculos de Cristo, usar essa imagem para que a gente possa compreender. E é isso que o Evangelho de hoje nos convida, né? Porque também o Evangelho é uma pergunta que nos chama bastante atenção. Então, quando eu digo que chama bastante atenção porque ela é provocadora, porque a pergunta que fazem ao Senhor é assim, Senhor, são poucos que serão salvos? Porque a gente tem sempre uma tendência aí no Maria vai com as outras, e o Evangelho de hoje nos convida a uma radicalidade, a esforço, passar pela porta estreita. Então, será que serão poucos os que vão ser salvos? É uma questão que é levantada. E Jesus aproveita para dizer que é preciso colaboração, dedicação, renúncia, sacrifício, esforçar-se, né? Na verdade, é um convite que o Senhor faz à conversão. E uma conversão urgente. A gente pode estar perdendo a oportunidade de fazer o melhor agora, de ir construindo coisas sólidas e que terá uma durabilidade, né? Então, peçamos isso hoje ao Senhor. Querer o que Deus quer. Zerar pela nossa santidade, zerar pelo caminho que o Senhor está nos propondo. De uma vida entregue, com dedicação, com esforço, com empenho, tá bom? Então, bom dia para você. Tchau. 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 Tchau.